Sabe aquela viagem que você faz, ansioso para chegar, você pisa no acelerador e o carro vai que é uma beleza? Pois é, faltando poucos quilômetros, dá uma pane geral, você fica na mão. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Mogi Basquete lá em Jacareí, no retorno da Copa Brasil. Em casa, Jacareí queria se recuperar da última derrota para o Palmeiras na Copa Brasil. Já o Mogi Basquete queria revanche. A única derrota na competição foi exatamente para o time do Vale do Paraíba. E que primeiro tempo! Calibradíssimo no ataque e na defesa. E que primeiro tempo! Meu Deus! Para ser esquecido! Bom, mas aí a festa que era do torcedor de Mogi em pleno ginásio Educa Mais, mudou de lado. O responsável, ele, deu três. Isso mesmo, três fotos técnicas por reclamação do técnico mojiano Marcelinho Ribeiro. Não tenho competência para julgar a arbitragem. Eles são profissionais. Tenho certeza que nenhum deles tem a vontade de prejudicar. Eles também é como são seres humanos. Mesmo assim, não teve jeito. O Mogi das Cruzes foi para o vestiário vencendo por seis pontos. Mas o basquete é emocionante exatamente porque tem os dois lados. As bolas que muitas vezes não caem no primeiro tempo, podem muito bem cair no segundo tempo. E que segundo tempo! Realmente deu branco! Só que o branco do alto Tietê foi outro. E quem roubou a cena tinha só três letras. TED. Que mão é essa, hein, meu amigo? Um tem que trabalhar para o outro e, graças a Deus, as bolas caíram. Mogi errava bolas fáceis e não conseguiu segurar a reação fantástica do Jaque, que venceu por 102 a 91. A equipe se superou no segundo tempo, jogamos muito mal o primeiro. Aí com a raça, a torcida, a vibração, a empolgação, acho que fez a diferença. A gente não soube administrar a vantagem, nós fizemos diversos erros básicos. O Jacarei soube aproveitar os nossos erros e virou o jogo e venceu. Mas depois de liderar quase o jogo todo, como explicar uma derrota assim? Seria falta de maturidade para saber lidar com os momentos difíceis de um jogo? Bom, não deveria, né, mas acho que está faltando, porque se não tivesse, a gente teria levado esse jogo para a gente. Se não tivesse maturidade, a gente não teria ganho de Piracicaba e Piracicaba, não teria ganho de 30 pontos o Palmeiras. O que a gente precisa, que eu acredito que é o mais correto a gente falar, é de ter equilíbrio. A gente tem que saber escolher a bola certa, tem que marcar mais e a gente, diminuindo nossos erros, a gente vai jogar na frente. Mesmo com esse resultado, o Mogi ainda está na vice-liderança do grupo. No próximo sábado, a equipe pode voltar ao primeiro lugar se vencer o Palmeiras lá na capital. Cabeça erguida, bola para frente. Amanhã tem mais, pessoal. Tchau. Tchau.